Muito bom dia. Felicito à TIC por esta iniciativa. Felicito também todos os que a ela se associaram e a tornaram possível. Gostaria muito de poder participar presencialmente nesta plataforma inspiradora de um futuro mais sustentável. Mas os calendários não o permitiram. Esta tarde, inicias em Estrasburgo mais uma sessão plenária do Parlamento Europeu. No momento em que estiverem a ver este vídeo, estarei auguros a subrovar os céus da Europa para chegar em tempo a essa sessão. O título deste painel é um programa para o que tem de ser feito para cimentar o futuro. Ao pensar nas palavras que vos diria, dirigir nesta oportunidade, não pude deixar de refletir sobre a ideia e o conceito de cimentar e como ele pode ser lido de formas tão diversas. Cimentar uma ideia, um projeto, uma relação, uma política é algo percepcionado como positivo. O cimento e o petão, que são materiais a que associamos robustez, coesão e provê-se excesso, são, ao mesmo tempo, percepcionados de forma flexível e dinâmica, no uso do verbo cimentar. No plano técnico, nas minhas funções no Parlamento Europeu, enquanto membro da Comissão de Indústria, Investigação e Energia, e como relator ou relator sombra de vários dossiês legislativos associados à União da Energia, ao Green Deal, ao Fit for 55 e ao Repower EU, tenho pedido contar com a indústria portuguesa do cimento e do petão como uma aliada de excelência na procura de soluções de transição viáveis, eficientes, criadoras de riqueza e sustentáveis. A prática mostra que tem sido a capacidade de inovação tecnológica que tem permitido qualificar as nossas empresas para os incentivos que asseguram a sua sustentabilidade e competitividade na cadeia de valor. Uma cadeia de valor que vai muito para além dos matérias de construção, mas que tem neles a sua raiz. E sem uma raiz saudável, perdoem-me esta imagem, não teremos uma árvore ou um novo Bauhaus à altura daquilo que a Europa ambiciona e o planeta e as pessoas precisam. A negociação tripartida do pacote 50 of 55 está a chegar ao fim. Foi um processo negocial que decorreu num contexto que todos sabemos muito específico, mas em que foram salvaguardadas as grandes opções estruturais da política europeia para o clima, para a descarbonização e para a reindustrialização. Como negociador dos socialistas e democratas na Comissão de Indústria do SEBAM, do Carbon Border Adjustment Mechanism, pude participar de forma integrada na discussão sobre todo o pacote legislativo. A posição do Parlamento sobre os mecanismos de transição, no SEBAM e no ETS, baseou-se num acordo obtido na Comissão de Indústria, e do qual destaco o calendário fundamentado em estudos e na avaliação da maturidade tecnológica, o reforço do Fundo de Inovação, a avaliação da necessidade de um mecanismo de apoio às exportações, a consideração das emissões indiretas, e também o rastreamento e prevenção das fugas de carbono. No outro plano, o ajustamento da contabilização das emissões industriais continua no nosso radar de negociação. A negociação em democracia é, como sabem, a arte do compromisso. Certamente, este quadro regulatório para o cimento e o botão não terá sido o ideal, mas quero acreditar que, globalmente, teremos condições para cimentar o futuro e para que a indústria portuguesa seja uma forte protagonista do novo Bauhaus europeu. Muito obrigado e votos do bom trabalho.